E o ideal, em janela, você deve colocar a verga e a contraverga para quê? Para evitar as fissuras, as trincas que dá nos cantos de porta e janela. Sempre que você vê aquelas trincas no canto de porta e janela, geralmente não colocou a verga nem contraverga ou colocou verga muito pequena. A verga muito pequena também vai abrir fissura.